A CIDADE NO BRASIL em torno do tema da imigração mostra, mais uma vez, que você acertou em cheio a sua escolha de objeto de estudo. Isso, de fato, é um mundo e é algo que nos desafia enormemente. Dos temas globais que requerem coordenação global, eu diria que, digamos, segurança, mudança climática, imigrações e fluxos financeiros são os grandes quatro temas da agenda global. Gostaria de abrir a palavra. Eu tinha certeza que o João Ives iria ser o primeiro a se inscrever. Eu saúdo a sua iniciativa. É sempre bom tê-lo aqui. E aí vamos recolhendo outras perguntas. Se a Catarina me permite, eu recolheria três perguntas, quatro perguntas de uma vez, por questões de economia de tempo. João Ives. Posso falar em francês? Pode falar em francês, é claro. Fiquei impressionado com esse trabalho e senti um pouco no seu discurso um sopro de militância. e gostaria simplesmente de fazer essa pergunta. A senhora saiu da Ciência e Po para a Comissão Europeia, dos serviços que se ocupam da imigração, e como é que... Qual é o conselho, qual proposta a senhora fez para os responsáveis políticos? levando em conta as realidades que não são apenas estatísticas, mas são realidades de comportamento, de separação política entre os países. Então, qual a política que a senhora pensou que seria diferente do que foi descrito? Bom, gostaria de saber o seguinte... Espera, porque deixa ela pegar aqui o... Tanto no pós-Segunda Guerra Mundial como atualmente, houve uma certa reticência em receber os imigrantes. Por outro lado, aparentemente, existe uma diferença de perfil destes mesmos imigrantes entre o pós-guerra e a situação atual. Gostaria de saber a sua opinião a respeito. Obrigado. Roberto, o senhor da Costa. Como eu vou voar aí... Como a senhora vê a colaboração de tecnologia nas Nações Unidas em relação aos refugiados. Ela faz um bom trabalho. A colaboração entre... A colaboração entre... Atender os compromissos que são responsáveis. Os compromissos... D'accord. Eu vou responder a isso, já? Minha pergunta é com relação às migrações ambientais. A América Latina, principalmente os países aqui na América do Sul, temos a Bolívia e o Peru, que já desenvolveram o conceito de, na verdade, de migrante ambiental para a proteção legal desses imigrantes. Gostaria de saber qual seria a política migratória da Europa com relação à temática. se existe essa abertura para desenvolvimento de legislação doméstica ou de acordos regionais. Obrigada. Antes das respostas da Catarina, vou pedir que quem estiver com a tradução simultânea a escute em um volume que, evidentemente, seja audível, mas que não extravasse demais, senão cria um ruído desnecessário no ambiente. Está bem? Eu não penso que eu tenha um discurso particularmente militante, mas eu acho que todos os meus colegas universitários dirão a mesma coisa que eu. Então, o que eu vou dizer não é muito original, mas corresponde ao resultado de uma série de trabalhos. Então, que conselho eu daria à Comissão Europeia? Eu discuti com eles muitas vezes em Bruxelas e não apenas pessoas da Comissão, mas do Parlamento Europeu igualmente, em reuniões. E como especialista, eu estive... Quais são os conselhos? Não se deve esquecer que quem trata das questões migratórias da Europa são pessoas especializadas em questões de segurança. A migração na Europa é tratada por especialistas da segurança. O comissário europeu que estava na primeira comissão era o senhor Poulos, que era ministro da Defesa na Grécia. Eu não o conheço, mas são pessoas da segurança. Então, a abordagem europeia da migração hoje, como eu mostrei, que há muitos aspectos que não dizem respeito à segurança, mas trata-se de segurança. Então, a polícia, a informação, a defesa, então, isso dá um viés. Antes, se tratava de questões sociais e do trabalho. Então, houve uma mudança de 360 graus na especialidade das pessoas. O primeiro conselho é que é preciso abrir mais as fronteiras, porque se abrirmos mais as fronteiras aos não europeus, no mercado de trabalho, teremos menos tráfego e mortes no Mediterrâneo, porque as pessoas viriam legalmente, como era feito antes. Então, nós teríamos menos dificuldade em fazer a triagem para aqueles que solicitam residência e que nos anos 70, os que pediam os refugiados e hoje muitos obtêm o Estatuto de Refugiados, mas fazer de modo a abrir mais as fronteiras. E eu insisto muito em dizer que a política europeia é muito hipócrita. Nós começamos a abrir as fronteiras, porque não havia outro jeito. então abrimos em relação à Ucrânia e à Moldávia, que é pequeno, mas trazia mão de obra, qualificada e não qualificada. A Ucrânia tem mais de 60 milhões de pessoas e muitos países como a Itália e a Suíça que têm e a Espanha que têm acordos bilaterais com seus vizinhos não europeus para fornecer mão de obra. não se fala muito nisso, mas há fronteiras entreabertas. É a política comum europeia. Então, abrir as fronteiras de um modo mais afirmado para os setores em que falta mão de obra. Há milhões de profissões onde falta mão de obra e isso simplificaria a situação legal das pessoas. É preciso absolutamente harmonizar o asilo para que as pessoas que pedem asilo tenham a chance de obter a regularização. se cada país aplicar a convenção de Geneve e impuser normas mais exigentes, na Ásia isso diminuiu, na França aumentou. Existe um aumento crescente de solicitação de regularização. Cada um em função dos interesses mais ou menos oficiais, principalmente os países com que se faz comércio e estamos em um sistema de comercialização. E o terceiro conselho que eu daria é preciso que os estrangeiros não europeus em todos os países europeus, o que não é o caso, tenham uma cidadania porque os países que deram cidadania para refugiados que se tornaram eleitores e eles em alguns países tornaram esses eleitores eleitores, por exemplo, da extrema-direita. então isso em vez é então esses são os elementos que eu poderia propor, mas como pesquisadora que eu sou, o que conta na decisão europeia são os recenseamentos e a segunda pergunta sobre as reticências é que os imigrados, principalmente os refugiados, são mal acolhidos na Europa. Na Espanha existem campos, isso não é novo, mas só foram bem recebidos os vietnamitas em 75, porque quando eles eram acolhidos existia uma política de bipolarização e gostariam o que eles queriam era mostrar que o Oeste poderia dar solução às pessoas torturadas pelo comunismo e aí 80% das pessoas receberam asilo e então para eles foi muito bom, mas para todos os outros foi uma loucura. E no pós-guerra os refugiados eram um desencavalamento de questões. Os alemães foram acolhidos novamente pela Alemanha porque as fronteiras da Alemanha mudaram, diminuiu, as fronteiras encolheram. e eu lembro da longa marcha que eles fizeram para se tornarem o que é a Alemanha hoje. E depois houve períodos de crescimento na Europa, a França, a Alemanha, o Benelux, a Itália, a primeira nacionalidade da França foram os portugueses e toda a Europa recebeu pessoas do sul, do Mediterrâneo, desde o fim do século XIX. Houve também a migração da Argélia na França e até essa parte da migração na Europa são dos próprios europeus. E houve também essa herança do período colonial, como a França, Portugal, os Países Baixos, uma grande parte da migração é de ex-colônia, das ex-colônias. Houve, tivemos muitos braços que chegaram e hoje temos ao mesmo tempo não qualificados ou muito qualificados com uma diversificação considerável dos perfis e muito mais mulheres. Na Europa, 51% dos migrantes são mulheres. Então, temos muitas mulheres, muitos menores. Então, temos populações mais do sul, mas não necessariamente menos qualificadas do que no passado. Em relação à reticência em recebê-los, isso ainda é verdade, principalmente em relação à subida da extrema direita. Há uma colaboração com os países do sul para tentar fazer acordos de recondução à fronteira e nós aceitamos mais os qualificados. Há toda uma série de colaboração na matéria e colaboração também para que os países proíbam. Temos acordo com Senegal, Argélia, Líbia. Com relação à temática ambiental, não há nenhum estatuto na Europa. Eles não são considerados como refugiados e não temos muitos. A maior parte dos deslocamentos ambientais são feitos na própria região. eles não vêm para a Europa e os mais ameaçados são os países do Maghreb porque são vizinhos do Sahel e eles têm deslocamentos ambientais. Mas na Europa ainda é um segundo caso. Eles não representam o primeiro destino. Eu vou poser a última questão. Eu vou fazer uma questão de flux, de sortes, de réception. Mas eu gostaria de falar de l'intégração. Regardez l'histoire, surtout l'histoire europeia. E que as leções que podemos aprender do ponto de vista da política, das políticas de integração das comunidades de imigrantes, e também das comunidades das comunidades que vem de culturas diferentes, das religiosas diferentes. Evidemment, é mais fácil de integrar das populações alemães que, por hasard, habitam na Tchecoslovaquie e estão vindo em Alemanha. Mas é muito diferente de integrar à a população europeia das imigrantes e refugiados do nord de Afrique, do meio Oriente. Quê que a aprendido durante as últimas anos, das 50 anos, que pode ser útil à orientação das políticas de imigração e da integração dos homens? Ok. Obrigado pela pergunta. Eu não tratei disso porque me concentrei mais nos fluxos, mas a integração, em princípio, no nível europeu, ela não está definida pela Comissão Europeia ou pela Comissão do Conselho e do Parlamento Europeu. Eles decidem sobre os fluxos, que é um sistema onde estão mais ou menos de acordo e que envolve o fechamento de fronteiras no sistema de Schengen, os acordos de Dublin sobre os refugiados e toda uma série de dispositivos de contexto e o controle das fronteiras externas da Europa, principalmente no Mediterrâneo. Isso é Bruxelas que faz agora... Quanto às populações já instaladas, é cada país individualmente que faz isso. É o que se chama de subsidiariedade. É uma partilha de competências, primeiro sobre a economia, que é Bruxelas que faz, depois os estados vão decidir sobre a vida em conjunto, sobre a cultura, a educação, porque considera-se que cada país é capaz de gerir no seu nível, seja local ou nacional, esse tipo de questões. Então, é o que chamamos de subsidiariedade. Mas, hoje, no contexto atual, os países europeus estão cada vez mais soberanistas, como se diz em francês, ou preocupados em mostrar que eles próprios podem gerir suas fronteiras. o que nós notamos com o aumento dos partidos populistas na Europa, que querem fazer isso, gerir as fronteiras, e o número de nacionalizações dessas políticas de fluxo, e um tipo de europeização das políticas de integração. Porque a Europa segue nessas comissões o que elas definem, como viver juntos em cada país. e tem um certo número de critérios e o sistema de medidas que se chama MyPEX, que mede o que chamamos de as boas práticas na governança europeia. Isso, para a Europa, é muito em portretes good practices, como se diz. Então, cada um tem as suas boas práticas, às vezes, boas para umas e não tão boas para outras coisas. Mas, elas são propostas por Bruxelas, várias delas como boas medidas. Mas temos, às vezes, alguma convergência, como o direito à nacionalidade. Isso, cabe a cada estado na sua legislação decidir. Mas, o que se observa é que, desde os anos 90, do século passado, a parte da Itália, mas todos os países que eram do direito do sangue, introduziram na sua legislação elementos de direito do solo para integrar melhor as segundas gerações. É o caso, principalmente, da Alemanha, dos países nórdicos e da maioria dos países. A França equilibrava entre o direito do solo e o direito do sangue desde o século XIX. A Inglaterra, mais o direito do solo, assim como a Irlanda. Então, países que não tinham esse direito do solo introduziram algum elemento desse direito no seu direito do sangue também inicial. Então, esse é um exemplo da convergência das políticas europeias, com toda a liberdade. mas existe essa convergência. Depois, há uma luta contra a discriminação e várias diretrizes europeias que foram enunciadas no ano 2000 já e que têm uma força superior à lei que exige que os países europeus tenham uma legislação nacional de luta contra a discriminação racial. Então, esse é um elemento de convergência entre os países europeus. A harmonização do asilo, por exemplo, o sistema de Dublin é um princípio de harmonização. E também do tratamento dos refugiados, políticas de recepção, de acolhida, tratamento dos refugiados, cursos de língua para os solicitantes de asilo. Essas são também várias expectativas que foram definidas, mesmo que não sejam sempre respeitadas, mas fazem parte do dispositivo europeu, dos dispositivos nacionais, mas que se espalhou pela Europa. E também políticas que envolvem a temática da segunda geração. A escolarização, luta contra os guetos urbanos, todas essas são políticas nacionais, mas que são, existem em todos os países, praticamente, consideradas as boas práticas. Na França, nós introduzimos, no início dos anos 2000, o que se chama o contrato de acolhida e integração, que exige, ou que pede um certo número de aquisição de alguns valores para as pessoas que obtêm esse status de refugiado, homens ou mulheres que tenham essa ligação familiar ou pessoas que se fazem naturalizar. então, o curso da língua francesa é obrigatório para eles, por exemplo, e também elementos da cultura francesa, como as grandes datas e os valores da república, os valores republicanos. Lembra-se as pessoas que elas estão agora num estado laico e que elas não podem usar o véu se elas estão na função pública, nem um sinal de pertencimento religioso e toda uma série de elementos sobre a prática de igualdade entre os gêneros, obrigação de escolarizar as crianças, os filhos e isso é relativamente conhecido dos imigrantes, mas eles devem mostrar que conhecem esses elementos que fazem parte da sociedade francesa e que também foram adotados por outros países europeus, porque foi considerada uma boa prática, por exemplo, a luta contra a discriminação que foi inspirada pela Inglaterra, que foi a primeira a ter uma política integrada à sua lei, considerada uma boa prática e que deve ser desenvolvida como uma diretriz europeia, essa luta contra a discriminação, principalmente para o ingresso no mercado de trabalho. Outro exemplo de boa prática, política da cidade, ou seja, lutar contra os guetos urbanos ou evitar os guetos urbanos no que envolve as populações de imigrantes e introduzir o valor da diversidade. A diversidade é considerada como um valor da União Europeia para o convívio de todos. Esse é um exemplo dessa impulsão da Europa por políticas que são conhecidas nessa matéria. E no conjunto, diria que se olharmos as pesquisas feitas nos países europeus, principalmente no caso francês, que eu conheço melhor, a integração funciona. Nós falamos há pouco as pessoas que vêm da imigração, elas chegam, apesar do handicap ligados ao status, elas conseguem começar seu caminho, sua evolução na sociedade acolhida. e o que trava essas pessoas é a inegalidade, o status de... É difícil, às vezes, obter a regularização ou ter acesso ao status de refugiado, etc. Os critérios são muito difíceis, mas quanto mais se dificulta a integração, como uma política de dissuasão que está sendo feita por alguns países europeus, ela tem um impacto sobre a integração futura para pessoas que ficaram em situação de ilegalidade durante anos e elas não vão se integrar nas melhores condições, mas no conjunto temos muitos casamentos mistos, por exemplo, em vários países europeus, temos um tipo de improvisação também na mistura das religiões e grupos que se laicizaram dentro da Europa, muçulmanos ou outros que se laicizaram e pela promoção profissional de jovens vindos da imigração também, ainda que haja uma radicalização religiosa ainda, mesmo que haja fracassos escolares, dificuldades na escola, os trabalhos de pesquisa mostram que a integração funciona na maioria dos países europeus, não tão bem quanto se gostaria, mas no conjunto é um sistema ainda em ascensão e permite a integração dos que já estão lá na maioria dos casos. Muito obrigado, Catherine, obrigado pela excelente exposição, pela resposta às perguntas, obrigado a todos que ficaram aqui até agora e obrigado mais uma vez ao consulado da França. Espero voltar a esse tema. assim como a Catherine escolheu esse tema, acho que é fundamental acompanhar a evolução desse tema, é um tema que está aqui, como ela mesma disse, está aqui para ficar e ele provoca tensões. Nós tangenciamos algumas delas aqui, vamos continuar acompanhando esse tema e aprofundar a discussão. Muito obrigado a todos. Obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.